difícil né difícil a gente falar depois de dois jogos muito bem jogado uma imposição tática e física que o Grêmio fez dentro da Arena do Grêmio o Grêmio chega agora pra jogar contra o Brusque em Brusque pra encerrar o turno do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022 jogando pra empatar por mais que a composição dos jogadores tática na escalação sejam e tenham sido iguais porque o time do Grêmio é o mesmo ele só trocou o lateral do Diogo Barbosa o Nicolas pelo Diogo Barbosa o Grêmio empatou com o Brusque o Roger conseguiu fazer o time do Grêmio empatar jogou pra empatar e aí parece que se contenta eu até tô aguardando aqui a coletiva pra gente poder entender o que ele tava pensando qual era a ideia dele o que ele imaginava pro time do Grêmio nesse momento mas eu não consigo acreditar acreditar na verdade se aquele time do Grêmio que jogou as duas partidas anteriores contra o Náutico e contra Tom Benci é aquele o Grêmio real que realmente chegou pra jogar que modificou mesmo com o Ferreirinha ou esse jogo do Grêmio contra o Brusque que foi o Grêmio do ano inteiro desses sete meses de 2022 sem vontade de vencer sem condições de trabalhar uma bola o time do Grêmio por mais que o gramado esteja estava ruim estava ruim para os dois para as duas equipes a tua qualidade é superior o Grêmio jogou o primeiro tempo o que me deu na cabeça praticamente imaginei o que aconteceu nesse jogo do Grêmio foi que o Roger não tinha visto nenhum momento o time do Brusque jogar e ele montou o time uma forma de jogar no primeiro tempo para estudar o Brusque para o segundo tempo ele modificar foi isso que eu fiquei foi essa sensação que eu fiquei porque exatamente aquele momento em que ele vai para o segundo tempo e ele ajusta aquela folga aquele espaço que o Grêmio tinha no meio campo que o Campas estava jogando do lado do Diego Souza com o Ferreira e o Biel tentando retornar um pouco no meio para fazer um 4-4-2 em marcação só que o Bitelo e o Vila Sante estavam jogando quase que na linha dos zagueiros tinha um espaço muito grande entre os dois marcadores e os quatro zagueiros do Grêmio estavam assim e o meio campo do Grêmio na verdade o meio campo do Grêmio aqui estava espaçado tinha um espaço muito grande e é onde o Brusque ganhou ficou equilibrado no primeiro tempo 49% a 51% de posse de bola vários jogos várias jogadas do Brusque pelos lados e o Grêmio insistindo pelo meio e o Campas jogando do lado do Diego Souza não sei se foi uma uma ideia do Roger em deixar o Campas mais à frente porque tem dois jogadores fortes do 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 Brusque que poderiam causar falta ele poderia driblar ser mais rápido tentar alguma jogada individual assim para poder furar o bloqueio o bloqueio deles eu não sei mas no segundo tempo quando ele muda o time bota o time do Grêmio apertando na saída do jogo em cima do campo do Brusque os caras erram a saída de bola errar a primeira errar a segunda na terceira o Grêmio faz o gol com um belo passe até do Bitelo que construiu o Campas Bitelo Biel e aí ele joga na quebra de linha e o Bitelo faz o gol pronto abriu a porteira o Grêmio vai fazer o gol agora os caras vão sair para o ataque e o Grêmio vai ser no contra-ataque como o Roger queria foi isso que ele apresentou no primeiro tempo que era a ideia do segundo aí cruzamento para dentro da área quem é que marca o Alassie Reis que tem quase dois metros de altura Bitelo erro de marcação erro de posicionamento não era ele para marcar o que o Roger quis fazer ali eu não sei mas ele acabou comprometendo todo um jogo uma ideia de jogo para poder que poderia vencer não conseguiu aí um outro momento que ele comete um erro assim para mim muito grave ele tira o Campas até acredito que poderia ter tirado o Campas pelo fato dele estar cansado mas ele já podia ter colocado uma segunda uma segunda mudança tirava o Diego Souza muitos vão me criticar aqui de novo estou criticando o Diego Souza cara o Diego Souza não fez nada no jogo de novo ele quando ele voltava para buscar a bola não tinha ninguém o time do Brusque ficou postado precisava trabalhar em velocidade se tu jogar sem centroavante contra o Brusque tu entrava na área deles com facilidade foi o que o Grêmio fez o toque de bola do Biel com o Bitelo o Grêmio entrou trabalhando enganou os caras por que que ele não trabalhou dessa mesma forma por que que ele não continuou jogando desse mesmo jeito não não ele preferiu simplesmente trabalhar com um pivô que o cara estava saindo para o meio de campo para buscar o jogo e o time do Brusque postado taticamente se defendendo que se defenderam bem eles tomaram um gol porque o Grêmio entrou em velocidade e não perceberam que tinha que fazer isso o jogo inteiro eu não entendi o que que o Roger quis fazer não entendi ele fez as mudanças depois colocou o Elias lá no final do jogo ele no primeiro momento ele botou o Pedro Lucas e eu disse assim tá ele vai botar o Pedro Lucas agora e vai tirar o Diego Souza não não tirou o Diego Souza ele podia ter tirado o Diego Souza tirava o Diego Souza e deixava o Ferreirinha solto para fazer o que queria o Grêmio ia criar muito mais já que ele botou o Janderson que não mudou nada o jogo ele conseguia criar muito mais trabalhar em velocidade usar a inteligência do cara não ele não fez isso e aí eu tô aqui pensando exatamente qual é o Grêmio que a gente tá vendo eu quero que vocês que estão aqui do meu lado comentem comentem podem olha aqui minhas redes sociais também porque eu eu tenho postado bastante coisa a respeito disso vai lá nas minhas redes sociais também pode colocar pode comentar comenta aqui no canal o que que vocês acham era pra ter mudado qual que é a ideia de vocês que vocês viram nesse jogo do Grêmio que o Grêmio empatou podia ter vencido é só fazer o básico pra te entrar na área adversária tu tem que trabalhar em velocidade parece que não assiste outros jogos parece que não faz eu não sei treinar eu sei que treina eu não posso dizer assim não estão treinando isso eles estão treinando por que que não executou qual foi o medo de jogar contra o Brusque era um medo terrível de jogar contra o Brusque mas pelo amor de Deus o Roger quer passar trabalho pra quê o Bahia empatou o jogo contra o CRB por que que o Grêmio não podia vencer o Brusque e já ganhar a posição pra pressionar os caras na próxima rodada não ele tem que fazer sofrer tem que sofrer já não basta o Roger ter sofrido toda a carreira dele jogando pelo Grêmio quando o Grêmio era campeão o Grêmio ganhava sofrendo todos os jogos o Grêmio era sofrido e aí parece que isso tá entranhado nele como treinador tem que sofrer também mas que isso cara é impressionante por que que não colocou uma vontade assim nenhuma vontade de jogar o Vila Sante longe de ser o cara dos outros dois jogos o Bitella fez o gol pra mim não foi o cara do jogo o cara que mais se destacou ainda errando muito e se destacou foi o Ferreirinha porque ele errou muito de tanto que ele tentou eu não sei o que que vocês podem imaginar a respeito dos outros jogadores mas o Grêmio dormiu uma caneta que o Bruno Alves tomou desconcertante desconcertante é de passar vergonha ah é do jogo cara não pode tomar aquela caneta tudo de perna aberta na frente do cara não pode tava todo mundo desconcentrado olha ainda vou ainda vou dizer pra vocês aqui ó o Diogo Barbosa no jogo que ele jogou ele não foi mal ele não foi mal ele fez o básico ele defendeu e ele atacou no momento que ele podia fazer ele correu pro meio pra poder dar cobertura quando ele tinha que fazer ponto ele fez o básico do lateral que precisava jogar ele não tem em posição física não mas ele foi o simples e ele deu certo ele não fez nada de diferente agora os outros tentaram Diego Souza voltando pro meio campo o Jeromel não saiu de dentro da área por que que não saiu de dentro da área porque se o time do Grêmio tava compacto sistema defensivo né porque o ataque tava compacto lá no ataque com um buraco no meio ninguém percebeu isso aí tudo bem no segundo tempo ele modificou daqueles cinco minutos iniciais até o gol do Grêmio deu certo aí recuou no primeiro lance de ataque dos caras os caras fizeram um gol de cabeça cadê os caras pra poder posicionar cada jogador no seu lugar é gostar de passar trabalho é gostar de passar trabalho de poder deslanchar aí agora na coletiva provavelmente vão falar assim não no próximo jogo agora já com com as as contratações o Grêmio vai ser superior agora vai mudar de nível o Grêmio vai subir agora a gente tem mais coisa eles vão falar isso eu tenho certeza queimando os jogadores do Grêmio que estavam neste jogo mas olha eu aposto com vocês o que vocês quiserem que é isso que ele vai falar não pode cara o Grêmio tem o elenco que tem mesmo com o treinador que tem os jogos que tinham sido feitos que estavam sendo feitos jogar dessa forma contra o Brusque com todo respeito ao Brusque todo respeito mas o Grêmio não pode passar esse tipo de trabalho contra um time que não vai fazer nada no campeonato só tirar ponto dos grandes como tirou do Grêmio está faltando inteligência até para o treinador na hora de mexer comenta aqui o que vocês acham dá o like também se chegou até aqui se inscreve quem não é inscrito dá essa moral para nós e eu volto daqui a pouquinho com mais informação do Grêmio até mais